O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. A RU apresenta A Palavra de Deus para hoje Comentário do Evangelho do dia com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. O evangelista Marcos, no trecho do Evangelho de hoje, fala das autoridades judaicas que enviaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu De quem é a figura e a inscrição que estão na moeda? Eles responderam De César Então Jesus disse Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus A tentativa de apanhar Jesus em alguma palavra resultou numa admiração de Jesus É porque Jesus é da transparência e da verdade Sim, transparência e verdade custam, mas liberto Não transparência e mentira facilitam, mas escravizam